O processo de mostura Então o processo de mostura, para mim, como já estou há um bom tempo no ramo, é o mais importante, que é o que está na nossa mão, do cervejeiro. Certo? É onde a gente pode fazer a diferença na produção da nossa cerveja e fazer essa cerveja ficar o melhor possível. Então o processo de mostura, eu diria que é a fase mais importante que a gente tem, digamos assim, a gente pode influenciar lá no final. Correto? Estamos aqui controlando a temperatura, é 66, o fogo está ligado, enquanto o fogo está ligado, a gente tem que ficar mexendo para não caramelizar o malte no fundo da panela, né? Certo? Isso sempre tem que fazer. E a temperatura chegou a 66 graus, está chegando a 67, não tem problema, um grauzinho a mais, desliga o fogo. Certo? O fogo desligado. Ok? Fogo desligado. Agora, a gente mexe mais um pouco. Então, mostura. O que significa, né? Primeiro a gente tem que entender o mosto, né? O que é o mosto? O mosto é uma mistura açucarada, certo? Destinada à fermentação alcoólica, correto? É o mosto, certo? E a gente já falou bastante sobre isso e nós vamos detalhar um pouco mais, né? Essa parte da mostura, né? Em que a gente controla, né? O mosto do início ao final do processo. E mosturação. Mosto, mosturação. As duas coisas, lógico, estão envolvidas, né? Mas a mosturação, o que que é? Processo de ativar enzimas, ó. Então, aqui já começou. Então, quando se fala em enzimas, né? O que que a gente entende, né? Sobre enzimas. Nós já vamos explicar sobre isso. Processo de ativar enzimas, né? Através do cozimento do malte. Lógico, né? Todo o processo de mostura é um processo de cozimento, certo? Então, tem umas fases ali que a gente tem de controlar, certo? Por isso que a gente tem, digamos assim, influência direta lá no final, né? Na cerveja que vai sair no final. Através do cozimento do malte, isso ocorre, né? Uma conversão do amido, né? Contido no malte. Isso nós já vamos conversar detalhadamente sobre isso, correto? Uma conversão que transforma-se em açúcares fermentáveis e não fermentáveis, né? Para que que serve tudo isso? Alguns cervejeiros sabem e até cervejeiros aí mais experientes, Às vezes, às vezes, não sabem. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se você tem a receita e segue, não há necessidade de saber tudo isso. Mas quando você quer um algo mais, é interessante saber.